Olá pessoal, hoje eu vou contar um pouco mais para vocês sobre a Mostra 2019. Cinema Decor é uma loja de móveis. Todo ano a Cinema Decor faz os ambientes em formato de mostra, ou seja, a gente convida vários profissionais. Esse ano nós estamos com 19 profissionais e 15 ambientes. E é legal porque cada ambiente tem uma personalidade diferente, um estilo diferente, cores diferentes. E eles trabalham muito com todos os lançamentos do que eu vou mostrando e apontando para eles que está no mercado. Então, desde a linha Sacaro, com todos os lançamentos de 2019, e todos os meus outros fornecedores, que a gente também tem a parte da Multimarcas. Então eu convido todos vocês a irem lá de pertinho e olhar todas essas novidades e todos esses ambientes na Mostra 2019 da Cinema Decor.